E uma última informação, o candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, deu entrada hoje à tarde no Hospital Sírio-Libarês, em São Paulo. O presidenciável teria se sentido mal e se submetido ao exame de tomografia. A assessoria de Ciro Gomes não confirma o mal-estar. Segundo a assessoria do PDTista, ele apenas passou por exames de rotina já agendados. O Hospital Sírio-Libarês informou não estar autorizado a dar informações sobre o paciente. Mas que é estranho, né? A gente fica em contato aqui. Eu estou em contato com a campanha do Ciro, que repete que se tratam de exames triviais. Ele teve um tempinho na campanha e foi até o Hospital Sírio-Libarês. Lembrando que amanhã tem debate, então parece estranho de qualquer forma.